Fala galera, chegando com o pré-jogo, América e Cruzeiro, a bola rola nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Independência, partida fechando a rodada, mais um compromisso importante para o Cruzeiro, do técnico Filipão. Antes daquele pedido de sempre, se inscreva no canal, está aqui embaixo, inscrever-se, compartilhe, ative as notificações, deixe seu like, me ajude a fazer o canal. Cruzeiro fechando a rodada neste duelo contra o América, mando do América, Independência, às 9h30 da noite. Os resultados da rodada até aqui, na parte de baixo da tabela, o Figueirense empatou com confiança fora de casa, reduziu um ponto em relação ao Cruzeiro, Figueirense foi a 22 pontos, o 18º colocado na Série B, e o Náutico venceu o Guarani, o Guarani que vinha com uma campanha impecável com o Filipe Conceição, perdeu para o Náutico nos aflitos em Recife. O Náutico foi a 24 pontos, hoje está a 4 pontos do Cruzeiro, o Cruzeiro 16º, o Náutico 17º com 24 pontos. Em relação ao G4, o Cuiabá foi derrotado pela Chapecoense, Cuiabá em 5º, o Sampaio Correia empatou com a Ponte Preta fora, é o 3º com 41º, e o 4º colocado, o Juventude, ainda joga nesta quarta-feira contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Se o Juventude vencer, ele assume a 3ª colocação com 43 pontos, o 4º colocado fica sendo o Sampaio Correia com 41º. Então é um jogo muito importante para o Cruzeiro, para tentar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, e do outro lado, o América, que está muito bem, está tentando encostar na Chapecoense, a Chapecoense que venceu na rodada, o América aí com um time muito arrumado pelo técnico Lisca, com uma defesa muito firme, tendo o Xerife Messias, e lá na frente muita velocidade, principalmente com o Ademir, que vem fazendo uma grande Série B, vem fazendo uma grande temporada com a camisa do América. Já o Cruzeiro do Filipão, tendo a volta do Matheus Pereira à lateral esquerda, isso é fato, acho que ele não muda a zaga, mantém a dupla com o Manuel e com o Ramon, e pode fazer uma alteração no meio-campo, talvez repetindo aquela formação que ele usou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, só que tendo 3 volantes realmente de origem, lá ele tinha o Ramon improvisado, o Jadson Silva e o Machado, e agora o Filipão pode ter Adriano, Jadson Silva e Machado, ele leva essa dúvida para o vestiário do Independência, mas é uma possibilidade, neste caso sairia o Meia Regis, então vamos já para um provável Cruzeiro, para o duelo desta noite, Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Jadson e Machado, Ayrton, William Potker e Rafael Sobs, é o provável time do Cruzeiro, para o duelo desta noite diante do América no Independência. Há muitos confrontos na história deste duelo, você aí acompanha os números gerais do confronto, Cruzeiro leva vantagem neste retrospecto, e também no Independência, menos jogos obviamente, Cruzeiro também tem a vantagem no confronto, e vai para mais um compromisso diante do América como visitante no jogo desta noite, contra o Coelho, no estádio Independência, que possa ser aí uma reabilitação do Cruzeiro, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, depois do América, Cruzeiro recebe o Brasil de Pelotas, sábado, no Mineirão. Está falado pessoal, um abraço, bom jogo para todo mundo, até a próxima, vamos que vamos!